Graciele, inconformada com o seu peso. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciele está assustada e inconformada com o seu peso. Olha, ela está engordando uma média de meio quilo por semana. Ela está com 20 para 21 semanas, já engordou 10 quilos. A previsão é que ela chegue a engordar de uns 25 quilos nesta gravidez. Olha que ela é baixinha, então ela vai ficar uma pessoa que depois pra voltar vai ser bem problemático. Ela disse que acima de tudo a maior preocupação dela é que toda gordura está indo para os peitos e para a bunda. Que a barriga dela, inclusive a criança está engordando também, ela está uma semana ou mais na frente de qualquer desenvolvimento das crianças. Então, está sendo uma coisa que já chega a ser preocupante. Quer dizer, Graciele engordar uns 25 para 30 quilos na gravidez vai ficar mesmo redondinha. Deixe aí o comentário de vocês.